Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vou falar de um fenômeno que tem crescido aqui na Itália cada vez mais, é o turismo de vândalos. Quem aqui ama viajar ou conhecer outras cidades ou países? É muito bom conhecer outros lugares, é como se nos desconectássemos da nossa realidade. E ali podemos relaxar, fazer coisas diferentes, deixar de lado todos os nossos problemas. O problema é que muitas pessoas quando viajam, não deixam de lado somente os problemas, mas também a educação. Elas esquecem que estão entrando na casa de outras pessoas e para elas é como se estivessem entrando em um local sem regras. É o que está acontecendo aqui na Itália. Na verdade esse país já foi alvo de turistas mal educados por sempre, mas agora tem aumentado ainda mais. Escrituras em monumentos, estátuas quebradas ou danificadas, tudo isso feito por turistas grosseiros. Principalmente no verão, que é o boom do turismo, esse fenômeno aumenta ainda mais. De norte ao sul da Itália, são vários os episódios registrados. Eu vou citar agora alguns desses fatos ridos com esses turistas sem noção. Recentemente, dia 23 de agosto, as colunas do corredor de Vassari amanheceram toda pichada com umas letras. Alguns engraçadinhos acharam que seria interessante escrever letras nas colunas do corredor. Ali bem onde tem com a vista para o rio. Para quem não sabe, o corredor de Vassari é uma construção muito antiga de 1565, que tem mais ou menos um quilômetro. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui o link. Esse corredor, ele une o Palácio Pite ao Palácio degli Offizzi. Dia 8 de agosto, em Bolonia, o portal de madeira da Basílica de Santo Stéfano foi danificada por um homem. Ele bateu várias vezes com um perfurador na porta, acredito que tentando tirar alguns pedaços. Também dia 7 de agosto, a Pisa, uma francesa, uma menina, uma jovem de 19 anos, foi presa, foi pega pela polícia, tentando escrever o nome na coluna da torre, com uma pulseira, botando as iniciais do seu nome. Na verdade, ela estava esculpindo um coração com a inicial de dois nomes. E essa incisão, ela tentou fazer, não sei se chegou, eu acredito que ela chegou a fazer na parte interna da coluna, quando estava subindo, mais ou menos por volta ali do sétimo anel da coluna, ela foi pega fazendo isso. A pessoa é muito sem noção, né? E essa aqui, no início do verão agora, esse bonito aqui, escreveu nas paredes do coliseu, as iniciais do seu nome e da sua companheira. E ainda, ele filmou e postou nas redes sociais. Os carabinieri, que são os policiais daqui, eles apuraram e descobriram que se trata de um casal que são residentes na Inglaterra. Nos dias seguintes, foram relatados vários outros casos de escrituras feitas nas paredes do coliseu, filmados inclusive por um guia turístico. Mas o episódio mais inacreditável foi em 2014, quando um turista russo escreveu um K enorme na parede do coliseu. Também em Roma, em outubro de 2022, um turista norte-americano danificou duas estátuas dentro do Vaticano. Na frente dos agentes, ele tentou se justificar com desculpas sem noção. É como se ele estivesse com algum distúrbio, mas com certeza não pode ser uma pessoa normal para fazer uma coisa dessa. Olha esse aqui. Em agosto de 2022, esse turista australiano de 33 anos, ele foi bloqueado pela polícia, porque ele dirigia com um scooter dentro das escavações de Pompeia. Ele entrou ilegalmente dentro das escavações pela porta chamada Vesúvio. E quando os militares o pararam, ele pediu desculpas e disse que não sabia que aquele local ali era vetado, ou seja, era proibido a entrada de pessoas não autorizadas. Infelizmente, nós vemos praticamente todos os dias notícias nos jornais de pessoas de vândalos, de turistas mal educados, como por exemplo, pessoas que entram nas fontanas de Roma, das outras cidades, entram para tomar banho, outros entram para pegar água dentro da fontana. E assim, praticamente todos os dias tem um caso diferente. Infelizmente, as pessoas quando viajam, não digo todas, logicamente, mas uma grande parte das pessoas quando viajam parece que elas perdem a noção de civilidade. É como se elas estão de férias, então está de férias também a educação, o bom senso, o respeito, e aí elas não querem saber de nada. Infelizmente, acontece muito mesmo, e não só por jovens, mas pessoas também mais velhas. Então, pessoal, quando viajarem, não só para fora do Brasil, mas também dentro do nosso país, que a gente possa manter a educação e o respeito, né? Lembrar sempre que nós estamos de férias, somos turistas em um determinado local, porém ali tem os moradores, tem as pessoas que precisam viver, vão trabalhar, e para eles é um dia como outro normal. Então, assim, que a gente possa ter sempre o bom senso e, principalmente, respeitar as obras de artes, respeitar as construções, respeitar tudo que tem dentro da cidade, que a gente possa admirar, que a gente possa aproveitar ao máximo, mas de maneira respeitosa. E então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações. Eu vou ficando por aqui. Ah, mas não esqueçam de deixar o like antes de ir embora. E se inscrever, se por acaso ainda não são inscritos. E deixe um comentário, que eu vou ficar muito feliz em responder, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Bate a tutti! Bate a tutti!